MTS, página 13, continuação da linguagem rítmica. Exercício 8. Faça a linguagem rítmica considerando que a semínima tem duração de duas batidas. Então, nós temos duas batidas para a semínima ou duas colcheias. A colcheia tem uma batida e as pausas correspondem silêncio. Então, na letra A, eu tenho aqui como som a figura da semínima com duas pulsações de colcheia. Aqui, a figura da mínima com quatro pulsações de colcheia. E assim sucessivamente na letra A. Na letra B, eu tenho aqui uma pausa no lugar aqui, como som, uma pausa de silêncio, mas com as duas pulsações de colcheia. Aqui, eu tenho duas colcheias de pulsação para uma semínima, uma colcheia de pulsação para a pausa da colcheia e quatro colcheias de pulsação para a mínima. E assim sucessivamente. Esse exercício letra A e letra B, ele então corresponde com o compasso 4 por 8. Farei a linguagem rítmica na velocidade de 60 dpm. Letra A. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta a figura do denominador a colcheia, a unidade de tempo é a colcheia. Deus abençoe.